Uns com tanto Essa história de falar em só fazer o bem Não convence quando o efeito não vem Porque somente as palavras não dão solução Aos problemas de quem vive em tamanha aflição Uns com tanto, outros tantos como Mas a maioria sem nenhum Uns com tanto, outros tantos como Mas a maioria sem nenhum Há muita gente neste mundo Estendendo a mão Implorando Uma migalha de pão Eis um conselho pra quem vive por aí A esbanjar, dividir Para todo mundo melhorar Uns com tanto, outros tantos como Mas a maioria sem nenhum 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 Somente a homenagem IA Somente a homenagem Ela escolheu